A Morte na Visão do Espiritismo Um livro para quem quer compreender o que acontece no momento em que morremos e depois. E depois acho que é a maior dúvida que a gente tem, né Alexandre? É todo mundo, pretensão, né? É verdade. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão assistindo agora, quem está acompanhando o nosso programa, e não acreditem em nada do que você disse. O que você tem para dizer para essas pessoas? Não tem importância. Vão viver a mesma coisa que eu vou viver, que você vai viver. Cada um, em um momento, vai acreditar em alguma coisa ou nada, né? Não tem importância. Eu diria assim, pelo menos esteja preparado, né? Porque seguramente, como todo mundo, você vai morrer também. Esteja preparado para isso, né? O tempo todo. Eu gostei muito do... Bom, eu adorei o teu livro todo, Alexandre, mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que ao término de cada capítulo, você coloca uma frase de um poeta, de um pensador, de um filósofo. E são frases relacionadas ao tema morte. O que é curioso, porque não são espíritas, necessariamente, aliás, nenhum deles acho que é. Mas acaba dando... você vê a proximidade das filosofias com o espiritismo. Todas elas são muito parecidas na sua base, né? Tem uma linda aí, eu não lembro exatamente de quem é, de um autor brasileiro que fala o seguinte, Deus nos dá, William, coisas e pessoas para que sejamos felizes. Depois Deus nos tira coisas e pessoas para ver se somos capazes de ser felizes sem elas. Essa é a alegria que Deus quer. Olha que espetáculo. É isso mesmo, né? É a lição de vida, né? Não é a lição de vida? De quem que essa frase se lembra? Puxa, é... O que movimenta você, às vezes, a se prender? O que faz as pessoas irem na igreja, irem no centro espírita? Você não acha que a morte tem uma grande responsabilidade nesse ir das pessoas em busca de alguma coisa? Acho que sim, mas acho que tem um lado ruim dessa questão também, que é o seguinte, eu vou morrer. Então eu preciso aproveitar. Para onde eu vou? Tudo. Não, antes, eu preciso aproveitar tudo. Eu preciso ser muito rico, eu preciso ser muito bacana, muito saudável, eu preciso namorar todo mundo, eu preciso ter um carrão, eu preciso... Tudo eu preciso. Calma, calma, não precisa ter tudo, não precisa ser o cara de maior sucesso. Essa angústia, o hedonismo... Não preciso ser feliz o tempo todo. Eu percebo na internet hoje a necessidade das pessoas mostrarem que estão felizes. Vão ser infelizes em alguns momentos. Vai ter angústia, vai ter contratempo. Natural, na vida todo mundo tem, mas parece que só quero ser feliz o tempo todo. As pessoas são infelizes por não serem felizes. É uma loucura, né? Calma, né? Devagar com essa história. E entra no famoso barulho do mundo. Alexandre, você faz palestras no Brasil todo? Eu faço no Centro Espírita, que eu frequento, em Pinheiros. Mas se te convidar, você vai. Ah, vou. Então, olha, aproveite para levá-lo aí. O duro é a agenda, porque eu não vivo disso, eu tenho uma carreira e tal. Mas o meu prazer é falar em público, eu adoro falar em público. Vamos deixar seu site de novo, o pessoal te encontrar. Como é que é seu site? www.alexandrecaldini.com.br Meu nome e sobrenome juntinho, alexandrecaldini.com.br Muito bem. Você sabe que tem um momento no programa, que é sempre agora no finalzinho do programa, que chama-se Carta Amiga, que é quando as pessoas nos escrevem. E dentro desse tema, a gente acaba respondendo. Eu sempre digo que não é um conselho, porque quem somos nós para darmos conselhos? A gente dá uma ideia, uma visão de mundo. A gente coloca, assim, algumas palavras para você poder pensar sobre a dificuldade, o problema que você está passando. Nós recebemos muitos e-mails através do crescervocê, arroba tvmundomaior.com.br Onde as pessoas escrevem para a gente um anseio, uma dificuldade, um problema. Ou, às vezes, alexandre, até um desabafo. Ela não tem com quem conversar, pode escrever, pode mandar aqui para a gente, que a gente responde. E eu recebi uma carta amiga, essa semana, que calhou muito no tema. Eu queria saber se você topa responder comigo. Claro, muito prazer. Então vamos lá para a carta amiga. Muito bem, olha, eu recebi a cartinha que diz assim, William, o seu programa tem me ajudado muito, e sei que suas palavras irão me ajudar nesse momento de dor. Sempre quis ser mãe, e esperei muito por isso. Gerei os nove meses, fiz enxoval, e esperei o pequeno João Pedro, com festa. Mas a vida me tirou ele apenas com três semanas. Como você me explica isso? Deus está me punindo? Como posso ser mãe assim? E aí, quando eu vi essa mensagem, eu falei, puxa, o Alexandre, com um livro maravilhoso, vai me ajudar a responder. E essas perguntas são um anseio, às vezes, de muitas mães, que perdem, mas não um filho assim com 20, 30 anos. Um filho com três semanas, né? Cria-se toda aquela expectativa, uma geração de nove meses, e ele ficou com ela só três meses. É complexo responder uma coisa dessas, porque eu não estou sentindo a dor que essa mãe está sentindo. Então, me perdoe se eu fico de uma forma leviana, mas o que acontece aí? De fato, o João Pedro veio para ficar esse tempo que tinha que ficar aqui. Possivelmente, faltou um tempinho no outro encarne dele, ele precisou viver esse pouco tempo ali. É, sem dúvida nenhuma, primeiro, Deus não pune ninguém, Deus não premia ninguém também. Deus tem suas leis, se nós vivemos de acordo com as leis de Deus, seremos felizes e estamos aprendendo com elas. Então, não entenda isso como uma punição a você e ao seu marido, seguramente não é. É um aprendizado, mais um aprendizado na sua vida, duro, difícil, mas necessário. Para quem? Para você, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu pai, para a mãe e o pai do seu marido, para quem vive em volta, para a própria criança que estava encarnando ali e tal. Sendo necessário a esse espírito que você chamou de João Pedro nessa encarnação voltar, voltará com vocês, não se preocupe com isso. Essa relação não se perdeu, aliás, talvez ela tenha se completado naquele período pequeno que faltava. O que vale é o que você está fazendo, refletir sobre isso, aprender sobre isso, o que isso pode me dizer, isso me ajuda de alguma forma... Buscando, ela está buscando informações. Claro, é, exato. Me ajuda de alguma forma a me tornar uma pessoa melhor, ainda mais interessante. E aí, eu gostaria de fazer até uma outra observação. Filho não é só quem vem pela barriga da gente, pelo óbvio espermatozoide. Frequentemente, um sobrinho que sobrou para você cuidar, uma criança, outra que você adotou, não é? Pessoas que dependem de você são filhos igualmente. Hoje, as famílias são muito interessantes, de vários casamentos, ou alguém que você precisa cuidar, filho igual, não é só o que vem pela genética. Você pode destinar o seu amor para outras pessoas que estejam também precisando. Exato. Às vezes é uma pessoa bem mais velha, inclusive, mas o papel de pai e mãe pode ser visto de uma série de formas. Então, eu diria a você o seguinte, faça a sua oração, reze para essa criança, agradecendo que veio, dizendo que está à disposição se ele quiser voltar. Agradeça a Deus essa oportunidade que você teve. Tranquilize-se, acalme-se. Talvez você engravide mais uma vez, talvez não, mas não importa. Essa relação com essa pessoa continua. Seguramente foi boa para ela, foi importante para ela e para você e para o seu marido também. Bacana. E ela diz assim, como eu posso ser mãe assim? Você já respondeu, né? Pode ser mãe de tantas maneiras. E quem sabe até adotar uma criança, né? A gente tem tantas crianças hoje em orfanatos aí com 5, 6, 7 anos. E é comum crianças com essa idade não serem adotadas. Muito. Às vezes ninguém quer mais com 7, 8, 9 anos e aquela criança está numa tristeza precisando de um pai. De amor, né? E você tem tanto amor para dar aí. Você preparou o seu enxoval com tanto carinho. Espalhe esse amor, não guarde esse amor, não. Eu acho que você ainda pode ser mãe de tantas outras maneiras, assim como o Alexandre nos disse. Você falou uma coisa, eu lembrei outra, William. Se me permite também. Tem um filme maravilhoso, não sei se você assistiu, está no ar agora. É chamado em inglês Her, ou Ela em português. É um filme que ganhou o Oscar até de roteiro. Lá, uma certa hora, esse filme fala-se o seguinte, é uma relação entre uma pessoa e um software. Ele se apaixona por um software que fala com ele. E esse software, para encurtar a história, uma hora ele fala assim, ela está apaixonada por mais 600 pessoas. E o cara fala, como? Eu quero você para mim. Ele fala, não, o amor não é restrito, não é um a um, pode ser para muitos. Então, essa mãe também, esse amor de mãe, ela pode distribuir para uma série de pessoas. Dá para dar para muita gente. O amor não é pequeno. Quanto mais a gente esparrama, mais ele cresce, mais ele fica maior. Hoje, as famílias, casais homossexuais, adotando crianças, tem uma série de organizações familiares espetaculares. O que importa é o amor que está havendo ali. Se há amor, há equilíbrio, há respeito, está ótimo. Alexandre, é tão interessante como as pessoas ainda, elas conseguem ver o mesmo Deus que fez a beleza da criança, da mulher, do homem, da flor, das notas musicais. Tanta coisa bonita que Deus nos fez. Vê esse Deus como alguém que pune. E as pessoas enxergarem Deus longe delas. É impressionante ainda esse olhar. É o maniqueísmo, o céu e o inferno. Eu sinto que nós somos ainda muito mal educados no nosso olhar. Você pergunta para uma criança onde é o céu, ela aponta para cima, onde é o inferno? Lá para baixo. Lá para baixo. Olha, se você for uma pessoa ruim, você vai para o inferno. Exato. Quer dizer, você não tem uma chance de recomeçar, de renovar, de tantas possibilidades. Que Deus sádico seria esse que condena você para o resto dos tempos do inferno. Que desperdício de gente, de tempo e tudo mais. Ou aquela beatitude do céu que se fica à toa. Não tem sentido. E o que acontece com um suicida? Suicida é mais complicado. Ninguém, nenhum de nós tem direito a tirar nem a própria vida. E a gente está falando de morte. Quando a morte chega, a morte natural, a morte de um filho que parte. E a pessoa que tira a própria vida, né? Suicida, homicídio, aborto, eutanásia. Tudo isso é muito complicado. Porque você não tem direito de abreviar uma vida, uma encarnação. O suicida, o que acontece com ele? Ele, pela loucura que ele está, ele não vai para um lugar equilibrado, porque ele não está equilibrado. Ele vai para tudo por similaridade. Ele vai para outros que estão como ele ali. Imagina um ambiente desse. As pessoas estão nervosas, estão desequilibradas, estão preocupadas, estão doentes. Então não é um ambiente saudável. Agora, também ele tem socorro. A hora que ele conseguir se acalmar um pouquinho, admitir, acalmar, baixar a bola, conseguir ter a tranquilidade, estão ali para socorrê-lo. Ele vai também ser socorrido, vai ter um caminho, mas um pouco mais difícil. Suicídio não é solução para nada. Não é me matando que eu vou encontrar outras pessoas que morreram. Não é me matando que eu vou resolver os meus problemas. Ao contrário, vou precisar voltar para isso também. E você vai precisar voltar aqui muitas mais vezes, muitas vezes mais. Com muito prazer, com muito prazer. Porque olha como voa o nosso papo, né? E eu queria retribuir o seu carinho, da sua presença, com o meu livro Sem Medo da Tempestade. Muito obrigado. Você me deu o seu livro de presente. Depois você me autografa. Claro, com o maior carinho. Obrigado, William. E a Ávora Cosméticos mandou um presente para você também. Também a Ávora, muito obrigado, então. Para você e a sua família toda poder usar. E eu quero ler muito mais e me aprofundar mais no seu livro, Alexandre. Muito prazer. Obrigado pelo carinho e volte mais. Nós vamos agendar outros encontros seus aqui. E olha, aquilo que nós falamos no programa, né? Estudar sobre a morte, não é só ficar traindo morte, essas coisas todas. Para de ficar com esse medo todo. Não, não é isso, não. Estudar sobre a morte é aprender sobre a vida. E quanta coisa boa a gente tem para viver, né? Viva o máximo possível o tempo que você tem. Para de ficar olhando para trás, para o passado, chorando, mágoas, melindres. Quem não te deu amor, você está reclamando que o pessoal não te ama? Ame você. Você precisa se amar. O primeiro casamento que você tem que ter é com você. O casamento é eterno. Você viu que a alma é eterna. Então o casamento eterno é com você. Eu vou embora, mas antes de ir embora, eu vou embora ali pela minha saída, né? Mas eu queria dizer para você, antes de terminar o programa, deslembrar você que vai dar... Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Manda e-mail para mim, participe, escreva do programa e eu volto semana que vem. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.